Olá, você sabia que a comportagem dinâmica pode mudar vidas? Mas como ser um comportor dinâmico? Nessa segunda-feira, em mais um episódio da série Rede de Cuidado, mostraremos como praticar a comportagem e como isso tem sido de grande salvação para quem faz. Gostaria de ser ajudado? Então não perca segunda-feira às 20h, no Instagram e no YouTube do Instituto Vida para Todos. Te espero lá! Geração Santa e Geração Final. Você conhece esses dois nomes? Então, se você é jovem ou adolescente, preste muita atenção. Ou até você que é monitor, pai, preste muita atenção nesse recado que vou dar para vocês. Dia 15 de junho, preste atenção, 15 de junho, às 21h, nós teremos uma transmissão muito especial no canal do Instituto Vida para Todos, com Geração Santa mais Geração Final, anunciando o tema das próximas conferências e também abrindo as inscrições. Então é muito importante você anotar na sua agenda e estar lá no dia 15 de junho, às 21h. E, recado rápido, se você é monitor da Geração Santa, também tem o link em algum lugar aqui ou na descrição ou nos comentários do grupo do Telegram, que é fundamental você estar lá para receber todos os avisos. Geração Santa, Geração Final, conferência está chegando. Dia 15, a gente se vê. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, bem-vindos, sejam todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E, como sempre, lembramos que hoje é domingo, dia do Senhor, é dia de nós fazermos as nossas ofertas para honrar com nossos bens o Senhor que nos deu tudo. E lembrando os irmãos que precisamos fazer nossas ofertas para a manutenção da instância que está sem eventos por causa da pandemia. Nós, então, pedimos para que cada um se lembre, que se lembre diante do Senhor fazer suas ofertas para a EAV é minha, a instância é minha. E também não se esquecer da sua obra regional, de nós estarmos suportando o CEAP, os co-portores, através do Sócio do Evangelho. E também lembrar da sua igreja, da sua cidade, das suas necessidades. E que o Senhor possa abençoar a todos e retribuir em muitas vezes mais as suas ofertas. E nós chegamos hoje, então, a mensagem 46, que tem por título A Busca pela Preeminência na Igreja. Os versículos são 1 Timóteo 3, versículos 6 a 7, 3 João 9 a 10, e Atos capítulo 20, de versículo 17 a 21, e também o versículo 24, que nós lemos e oramos. Nós estamos numa série em que entramos nas sete cartas, as sete igrejas de Apocalipse, isto é, João, né, recebeu a ordem de Deus, do Senhor, de escrever e mandar as sete igrejas, as sete cartas. E essas sete cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. E nós, eu quero deixar claro para vocês que não tenho intenção nenhuma de fazer meramente um estudo, né, dessa porção da Bíblia, porque muitos estudos já foram feitos com relação às sete igrejas de Apocalipse. A minha intenção é lembrar vocês e também passar por vocês todos os pontos, desde os pontos históricos e também todos os pontos abordados, para que nos sirvam, né, de espelho para aquilo que pode nos ajudar a não cair na degradação. E nós conhecemos melhor as estratégias de Satanás para destruir ou para barrar a edificação da igreja, que realmente aconteceu nesses 19 séculos ou 20 séculos que, né, a igreja, depois da igreja primitiva, a igreja passou a viver. E nós, pelo contrário, nós queremos avançar ainda mais, né, diante, na direção e no caminho que o Senhor tem nos dado. Portanto, vamos ver com muito cuidado, né, com muita prudência, porque essa palavra é muito importante para o nosso futuro próximo e até para trazer o Senhor de volta. Na semana passada, ainda estou, né, essa semana também, ainda estou falando sobre a igreja em Esmirna, a segunda igreja, todavia, tudo que aconteceu na igreja em Esmirna é consequência da situação da igreja em Éfeso, tá. Então, para quem agora nos assistem pela, na sua casa, eu vou passar a falar, me dirigir a audiência aqui no auditório, né, da igreja em São Paulo. Muito bom, então nós, desde a igreja em Éfeso, nós vimos que o Senhor pediu para o João escrever ao anjo de cada igreja, isto é, já é sinal de algum problema, já é sinal de alguma degradação, isto é, desde, né, o ensinamento, né, de ato dos apóstolos, seja pelos doze apóstolos e principalmente, né, pelo apóstolo Paulo, nós vimos que a igreja é administrada pelos presbíteros eleitos pelos apóstolos e designados pelo Espírito Santo. E assim, esses presbíteros, que Paulo, por exemplo, Paulo foi, fez a primeira viagem com Barnabé, pela região da Galáxia, e na volta já instituiu presbíteros em cada igreja, por quê? Porque em cada igreja precisava de um governo, precisava de uma administração, né, a igreja para ser cuidada, ela precisa de uma administração e alguém precisa ser responsável, né, pela igreja, pelo governo da igreja, para o bem-estar e edificação da igreja em cada cidade. Portanto, foram eleitos os presbíteros em cada cidade, dentre eles os mais maduros, né, os que estão mais em condições pelo crescimento de vida, pelo entendimento espiritual, foram eleitos os presbíteros. Portanto, os presbíteros são eleitos pelos apóstolos para a administração local, para cuidar, né, do rebanho de Deus naquela cidade, isto é, né, para cuidar, não só do lado espiritual, fazer a supervisão e também do lado prático, né, com a ajuda dos diáconos, né, ele faz, desde alugar um auditório, determinar as reuniões, né, determinar a comunhão, a linha, né, dos apóstolos a seguir, etc, etc, etc. Então, os presbíteros foram levantados para isso. Então, apóstolos, os apóstolos não, assim, os apóstolos não têm a preocupação, né, de cada igreja para cuidar, desde aluguel de um lugar, até apagamento das contas, as reuniões. Então, os apóstolos não têm essa preocupação, não podem ter essa preocupação. Então, deixam a cargo dos presbíteros. Então, na questão de administração, os presbíteros cuidam de cada igreja. Todavia, na questão espiritual, continua todos estando debaixo da mesma linha espiritual. Não sei se vocês entendem, porque houve um tempo que alguns entenderam que as igrejas são totalmente autônomas e não têm mais nada que ver com os apóstolos. Apóstolos, olha, vocês não podem interferir na nossa administração local. Isso é uma artimanha de Satanás, tá. Então, a independência, a autonomia é do lado administrativo, mas na palavra, no lado espiritual, continua tendo a liderança dos apóstolos, né, em todas as igrejas, tá. Então, principalmente, por meio da palavra profética, tá. Muito bem, então, só que no tempo, no tempo de Apocalipse, já havia, já houve sinais de apego pelo cargo, de amor pela posição, né, amor, né, pelo ofício, que é legítimo, assim, tanto é que é bíblico, né, levantar presbíteros. Só que, se o presbítero perder a simplicidade, passar a amar mais o cargo, mais a posição, exercer mais a autoridade pela posição que tem, queridos irmãos, a igreja começa a perder a forma. Então, nós não podemos perder a simplicidade, tá. Então, por isso que no tempo de Apocalipse, ele, a carta não foi dirigida aos presbíteros, porque por amor ao cargo, muito se, a situação se deformou. Então, é dado para, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, que significa anjo, anjo significa mensageiro, mensageiro. Irmãos, os presbíteros são mensageiros, isto é, a liderança das igrejas é mensageiro. Sabe o que é mensageiro? Sabe o que é mensageiro? Eu preciso transmitir uma mensagem para o fulano de tal. Então, eu mando o mensageiro levar a minha mensagem para o fulano de tal, certo? O mensageiro, a mensagem não é do mensageiro. A mensagem é de quem mandou enviar a mensagem. E o mensageiro é o portador da mensagem. O mensageiro tem que ser fiel e idôneo para transmitir fielmente a mensagem a que ele foi encarregado de fazê-lo, certo? Então, graças a Deus, se você quer ser fiel na igreja, seja um mensageiro fiel, tá? Por isso que Paulo fala para o Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, né? Vamos dar uma olhada? 2 Timóteo 2, 2. Esse é um verdadeiro mensageiro. Capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 2 diz assim, E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, a transmissão da palavra profética é feita por mensageiros, pelas pessoas fiéis e idôneas para instruir, transmitir a outros que sabem instruir ainda a outros fielmente. Portanto, não, a mensagem não é sua, mensagem é de Deus e você precisa ser fiel em transmitir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus vem por onde? Como? Por um alto-falante no céu? Não, o Senhor usa o seu canal, os seus canais aqui na terra, não é isso? Assim como 1ª Tessalonicense, vamos lá, 1ª Tessalonicense, capítulo 2, versículo 13, como diz, Outra razão ainda temos, nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus. Então, aqui está a mensagem, a mensagem de Deus transmitida por meio de Paulo. Paulo falou por Deus, foi, né, Paulo então deixou claro, transmitiu a palavra de Deus aos Tessalonicenses e a liderança da igreja em Tessalonicense precisa ser fiel a transmitir a outros. Então, porque a palavra de Deus, acolhestes, não como palavra de homem, porque aqui tem muita dificuldade por ser homem usado para ser o canal da mensagem de Deus. Quando o homem é canal para a mensagem de Deus, então muitos confundem, acham que ele também pode falar. Vocês entendem? Então, como quando Deus escolheu Moisés para ser aquele que fala a mensagem de Deus, Arão e Miriam, que eram mais velhos do que Moisés, e quem sabe tinham mais eloquência do que Moisés, porque lembra que Moisés, quando já tinha 80 anos de idade, no deserto de Mediã, Jesus, quando Deus o chamou, ele falou, não, chama outro, porque já sou pesado de língua, pesado de boca, não sei, não tenho eloquência, ele falou, não é seu irmão Arão, é aquele que tem eloquência, ele vai ser por boca para você. Quer dizer, Arão devia ter mais eloquência, era mais eloquente do que Moisés. Irmão, não é questão de eloquência, mas é questão de quem Deus escolher para ser o seu canal. E Moisés, que Deus escolheu para ser o seu canal, ele tem que ser fiel em falar exatamente o que Deus quer falar. Ele não pode acrescentar nada dele, entenderam? Então, assim, tem que ser fiel. Então, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, livro de Hebreus confirma isso. Então, por ser homem, então começa a ter, aí o Miriam e Arão, por outro motivo, como pretexto, vieram discutir com Moisés. Disseram assim, será que Deus só fala por Moisés? Deus também não fala por nós? Nós quem? Miriam e Arão? E Deus ouviu isso, e Deus se ofendeu. Deus falou assim, se há um profeta entre vocês, eu falo por visões, falo por sonhos, mas não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu boca a boca falo com ele, sem enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Então, irmãos, Deus então em toda época escolhe alguém. No tempo de João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós temos lido bastante isso. Deus quis dar a revelação de Jesus Cristo, está em versículo 1, primeiro versículo de Apocalipse. Deus então quer dar a revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Quem são esses seus servos? Certamente, irmãos, são esses mensageiros. São os líderes das igrejas. Então, Deus quer revelar a revelação de Jesus Cristo aos seus servos, só que Deus revela primeiramente ao João, a uma pessoa só. Ele não revela ao seu servo diretamente, revela ao João, e João é que leva a revelação para os seus servos. É assim que Deus faz as coisas. E desde o livro de Gênesis, capítulo 1, como Deus fez a criação aqui na terra? Disse Deus, é a palavra de Deus que faz todas as coisas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, assim, a palavra de Deus realiza a obra de Deus. Então, se você quer ser aquele que conhece o caminho de Deus, irmãos, você precisa amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz a obra de Deus. Em João, capítulo 6, Jesus mesmo disse, perguntaram para ele, como é que faz a obra de Deus? A obra de Deus é esta, disse Jesus. O que é a obra de Deus? É que vocês creiam naquele, né, por quem Deus enviou. Se você crer que eu sou o enviado de Deus, e ouvir as minhas palavras, vocês estarão ouvindo a palavra de Deus. E quando vocês ouvem e aceitam a palavra de Deus, a palavra de Deus faz a obra de Deus. Então, a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Amém! No Novo Testamento, depois do dia de Pentecostes, não é? Levantou-se aquela multidão, né, perplexa, e de repente levanta Pedro com os onze e prega o Evangelho. Três mil homens, muitos deles ficaram compungidos no coração, e perguntaram o que nós podemos fazer, né? Vocês então, confessem o nome, né, confessem seus pecados em nome do Senhor Jesus e sejam batizados. Três mil homens foram batizados naquele dia, por causa do falar daquele profeta que era Pedro. Pedro então foi usado, o apóstolo Pedro foi usado por Deus, para ser o canal de Deus, no início da igreja, no início da geração da igreja, que era a igreja em Jerusalém. Não foi assim? Então, Deus, então, usou Pedro como o profeta, como porta-voz para falar a palavra de Deus, e esse falar de Deus por meio do apóstolo Pedro, representando todos os doze apóstolos, se tornou o ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos na época era, propriamente, as palavras de Pedro, ou não era? Por isso que no capítulo 2 de Atos, vamos de novo abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2, você vai ver a simplicidade de funcionamento de uma igreja, igreja quando foi gerada. Irmãos, esse é um modelo, é um modelo de funcionamento em cada igreja. Versículo 42, Atos 2, versículo 42. E perseveravam no ensinamento, porque todo lugar onde fala doutrina, você pode entender por ensino ou ensinamento. Tá bom? Ensino ou ensinamento. Tanto é que se você pegar a versão King James atualizada, ali vai dizer assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Quem tem a versão aqui pode abrir, vocês vão ver isso. Então, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Então, que ensinamento é esse dos apóstolos? Era a palavra dita por Pedro. Deus estava usando Pedro, representando os apóstolos, os doze apóstolos, não é isso? E tudo que Pedro falava representando os doze apóstolos, era a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, era o ensinamento, o ensino dos apóstolos. E a igreja era simples, tinha um só porta-voz, tinha um só canal que transmite a palavra de Deus. Não havia confusão, é ou não é? Hoje tem muita confusão aí, muitos ruídos, não é isso? Muitas interferências, muitas palavras, muitas palavras. E confunde hoje a igreja, a igreja precisa ser simples e identificar onde está o falar de Deus. Então, o que acontecia com esse ensino, seguindo o ensino e tendo comunhão em cima do ensino? Quer dizer, não basta apenas ouvir a palavra que vem do profeta, você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão entre os irmãos e também aprofundar, cada um aprender a ruminar essas mensagens. Cada um aproveitar para aprofundar-se nessa palavra, não é isso? Essa semana, graças a Deus, nós, na estância mesmo, eu tive comunhão com três irmãos que vieram de Belo Horizonte. Um deles falou para mim que eu ouço as suas mensagens, pelo menos, como é que é, Almi? Duas vezes e meia, você falou? Por que meia? Duas vezes e meia, não é? Porque ele precisa dessas duas vezes e meia para poder entender tudo que está sendo falado, ou mais. Então, assim, nós precisamos ouvir o ensinamento dos apóstolos e ter comunhão sobre, na palavra, para poder captar cada ponto e entender cada ponto e ver o que o senhor quer, não é isso? E aí, o que aconteceu? Acontecia. A igreja tinha prosperidade, a igreja tinha saúde. Não é assim que relata o versículo 43? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O poder do Espírito fez com que, irmãos, eles vivessem juntos. Largaram tudo, abandonaram tudo, foram viver juntos. Tudo que eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e... Versículo 46. Diariamente perseveravam. Unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, quando você está aberto para o falar de Deus, quando você está aberto para o ensino dos apóstolos, quando esse único falar vem de Deus, irmãos, produz alegria na vida da igreja. Você não é prova disso? Você não é prova de que você que está acompanhando de perto essa palavra, você está acompanhando com comunhão nessa palavra, a sua vida não mudou, a sua vida não faz mais sentido agora, e as coisas começam a acontecer, o Espírito começa a operar na sua vida e também na obra que você faz. É ou não é? Então, irmãos, eles partiam pão, eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eram simples, irmãos, eram simples. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, nós estamos contando com a simpatia de todo o povo. Nossos co-portores vão nas ruas, o avanço jovem vai nas ruas, as próprias igrejas hoje não conseguem mais se conter, os irmãos, as irmãs estão pressionando os presbíteros, a liderança das igrejas. Quando é que nós vamos sair, hein? Está represado, está tudo represado aqui dentro. E quem conseguiu ainda sair, irmãos, voltaram com tanta alegria, tanta alegria. E encontram nas ruas, irmãos, pessoas assim. Olha, eu estou falando na frente de quem experimenta todos os dias, todos os dias. Posso orar por você? A pessoa no começo leva um susto, mas depois percebe que Deus mandou essa pessoa, o próprio Deus chegou até ela. E quando a pessoa, quando nós oramos por essa pessoa, e não raras vezes, quando levantamos os olhos, a pessoa está chorando. A pessoa está em prantos. E a pessoa passa a perguntar, como você sabe, como é que você conheceu a minha situação? Eu não sei quem me contou aí, essa semana. Um pequeno exemplinho, uma moça, recebeu oração, caiu em prantos e disse aqui, olha aqui, o meu carro estava com todos os pertences dela, malas e tudo, porque tinha acabado de sair de casa, brigado com o marido, saído de casa. Irmãos, as pessoas estão assim e nós estamos indo em nome de Deus, para a vida dessas pessoas. E não raras vezes nós encontramos uma pessoa, eu acompanho essas mensagens pelo Instituto Vida para Todos. Ah, eu tenho esses livros da editora Árvore da Vida, eu gosto demais. Sabe, então nós estamos contando com simpatia do povo e as pessoas estão, não, eu quero ser cuidado. Anota meu nome, anota meu nome, por favor, eu preciso, eu preciso de ajuda. Entendeu? Assim, nós estamos, e o Senhor está acrescentando, não é isso que fala assim? Acrescentando, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, não é maravilhoso isso tudo? É maravilhoso. Então, quando você tem esse modelo de funcionamento. Tem uma palavra que vem dos apóstolos, o ensino, eu chamei de ensino ortodoxo, não é isso? Usando o primeiro Timóteo 1,4, não é isso? Havia ensinos heterodoxos. Paulo estava querendo que Timóteo cuidasse disso, porque o ensino ortodoxo vem do portavoz do Senhor. É o único ensino para a igreja, para a direção da igreja, não é? Então, graças ao Senhor, e traz alegria, e traz o acréscimo de número das pessoas, e a igreja tem saúde. Não é? E depois disso, irmãos, eu vou encurtar, já falei isso, com o apóstolo Paulo é a mesma coisa. Quando Deus passou a usar o apóstolo Paulo para conquistar o mundo gentil, igreja por igreja foram levantados com a palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, ou não foi? E todas elas passaram a seguir o ensinamento desse apóstolo, e ter comunhão sobre o ensinamento desse apóstolo, e as igrejas prosperavam. Cresciam em número, e Paulo, através das três viagens de Paulo, Paulo alcançou a Europa. O Evangelho entrou até na Caia, em Corinto, não foi? Ele, então, tinha a ambição de querer alcançar Roma, passar por Roma, e até a Espanha. Naquele tempo, Deus não permitiu, mas depois ele foi para a prisão romana, e provavelmente, ele, quando saiu do primeiro aprisionamento, é possível que ele tenha passado até na Espanha. Quer dizer, o Evangelho cresceu demais, por meio do ensinamento dos apóstolos. Tudo era simples, só que já na época, já havia alguns dos judeus, que também creram no Senhor Jesus, só que eles tinham uma raiz muito forte na seita dos fariseus. E eles, então, não estavam contentes, porque Paulo estava pregando somente a fé em Jesus, e não mais na circuncisão e na lei de Moisés, que eles apreciavam tanto, além de aceitarem Jesus, eles continuavam sendo praticantes das leis de Moisés. E não contentes com isso, eles arguiram com Pedro. Vocês sabiam disso ou não? Quando Pedro voltou da casa de Cornélio, vocês se lembram? Quando Deus o chamou, ele estava em Jope, orando, e Deus, então, mandou alguns lá para chamá-lo para ir para a casa de Cornélio. E quando chegou na casa de Cornélio, antes de chegar, Deus já fez um teste com ele. Mandou um lenço cheio de animais imundos, quadrúpedes. Ele falou, Deus falou, pega, mata e come. Ele falou, não, de jeito nenhum, nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Deus estava se referindo aos gentios, que eles deveriam receber para dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Então, graças a Deus, ele foi para a casa de Cornélio, e ali, aqueles gentios receberam o Espírito Santo. Os gentios entraram por aquela porta, e nós entramos juntos. Eu não sou um judeu, eu entrei junto ali. Então, assim, nós entramos nessa porta. Só que quando Pedro voltou para Jerusalém, no caminho, na entrada ainda, já esse grupo veio arguir com ele, não é isso? Acho que está em Atos 11, dá uma olhada. Atos 11. Irmão, não estou falando nada contra os judeus, porque Paulo era um judeu. Paulo era um judeu que creu, não é isso? Mas, algum dos judeus não conseguiram vencer esse conceito. Então, o que aconteceu? No capítulo 11, versículos 1 e 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, oraguiram, dizendo. Quer dizer, então havia, dentre os que creram em Jerusalém, havia um grupo que se chamavam de os da circuncisão. Eles lutavam pela circuncisão. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Irmãos, que falta de respeito para com o apóstolo Pedro. É ou não é? Ó, queridos irmãos, aí começa a pôr em dúvida o canal de Deus. E quando Paulo, olha aqui no capítulo 15, capítulo 15, quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, no versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, isso é uma heresia. Como pode? Você tem que aceitar a fé em Jesus e também tem que aceitar a circuncisão. Não é assim na verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é a fé em Cristo só. Não é isso? Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esse grupo em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, eram crentes. E eles passaram a fazer oposição a Paulo. Eu vou encurtar a história. Em tudo isso, irmãos, por onde Paulo passava, pregando o Evangelho de cidade em cidade no mundo gentil, eles iam atrás para desfazer, para dizer que é necessário circuncidar para que sejam salvos, etc, etc, etc. Irmãos, isso trouxe um outro ensinamento, que Paulo chama de outro Evangelho. Não é isso? Outro Jesus. Vocês lembram Paulo falando? Irmãos, isso abriu um precedente, abriu a porteira. Quem já trabalhou, quem já viveu em fazendas, sabe que se você tem um curral grande, bastante bois, no horário costumeiro, e querendo sair pela porteira, e quando você abre a porteira, só para sair um boi, não, me separa esse boi, você quer deixar sair só um boi, ah, ninguém mais segura. É ou não é? Quando sai um boi, sai a boiada. Então, esse precedente de outro ensinamento, que não seja o ensino ortodoxo, que Deus está falando através dos seus profetas, seus apóstolos, então, esse outro ensinamento que vem cutucando os gentios, com esse ensinamento dos judaizantes, irmãos, isso, eu não estou nem criticando só esse ensino judaiano, é que esse ensino abriu um precedente, abriu uma porteira, e essa porteira abriu para toda sorte de ensinamentos que hoje existem. Infelizmente, no meio dos cristãos, irmãos, hoje uma diversidade de escolha você pode fazer, eu gosto daquele que fala assim, eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele mestre, eu gosto daquele, irmãos, nós temos aqui diante de nós um supermercado de ensinos. E essa é a confusão de hoje. Começou tudo por lá. Porque a partir desse precedente, irmãos, entrou também o quê? Entrou o gnosticismo, pregando que a carne é essencialmente maligna, que Jesus não veio em carne, porque senão Jesus tinha que vestir essa carne maligna, sabe, começa a vir esse tipo de ensinamento dos docetistas, ensinamento de ascetismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para não dizer esoterismo da época. E muita mistura com o judaísmo. Irmãos, abriu porta, e hoje nós temos uma infinidade de opções, de ensinos. Irmãos, onde está um ensinamento saudável? Onde está um ensino ortodoxo? Durante 19 séculos, irmãos, tudo se perdeu. E aí eu vou tentar entrar ainda, já gastei meia hora nisso. Então, vou mostrar para vocês, irmãos, o falar profético, acabou. Acabou, por causa disso. Só vai voltar a ter, na igreja em Filadélfia. Por isso, irmãos, valorizem o falar profético. Satanás deu um tiro, pum! Esse tiro acertou a palavra profética. Ele conseguiu trazer confusão na igreja. Vocês entenderam? Esse foi o primeiro tiro. E eu vou falar do segundo tiro agora. Sabe qual foi o segundo tiro? O segundo tiro de Satanás é o seguinte, quando você acaba com a palavra profética, confunde a palavra profética, traz muitas concorrências, a palavra profética distrai a igreja, distrai o povo de Deus, não sabe onde seguir. Não tem governo mais. Não tem direção. É ou não é? A palavra de Deus nos traz direção, a palavra de Deus nos traz governo, mas não tendo governo, então é necessário o homem se organizar. Então, o segundo tiro é no governo da igreja, pum! Acabou-se, acabou-se, o governo do Espírito Santo. Acabou-se a autoridade e a liberdade do Espírito Santo governar a igreja e dirigir a igreja. Porque hoje, irmão, nós somos governados pela palavra profética. E a palavra profética traz o quê, irmãos? Traz o governo do Espírito. A palavra profética traz a autoridade do Espírito. Se a palavra vem de Deus, ele vem com autoridade. E a autoridade do Espírito é que nos governa. É ou não é? O dia que nós perdemos isso, irmão, nós vamos ter que arrumar governo humano. Aí que entrou o segundo tiro. A busca pela preeminência na igreja. Olha, eu preparei um monte de coisas, mas na outra oportunidade, eu leio com vocês hoje, então vou direto para o amor pela preeminência. O que é preeminência? Está em evidência. Mas vou falar, primeiramente, do lado positivo, a preeminência. Primeiro Timóteo 3, dá uma olhada. Primeiro Timóteo 3. Se lembra que nós estamos falando do segundo tiro de Satanás, tá? Primeiro tiro foi acertar na palavra profética. Segundo tiro é acertar no governo do Espírito Santo. Primeiro Timóteo 3. Versículo 13, dá uma olhada. Pois, os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos, justa preeminência e muita intrepidez, na fé em Cristo Jesus. Irmãos, todos os irmãos, que servem ao Senhor com pureza de coração, com dedicação, empenho, entrega, com o mesmo Espírito de Paulo, é ou não é? Alcançam, na igreja já, a justa preeminência. Você reconhece quem está à sua frente e quem se empenha na sua frente? Você não reconhece? Os presbíteros que desempenham bem o seu papel, que cuidam da igreja aqui, que dão a direção certa, os profetas que falam fielmente, os diáconos que são fiéis em servir, esses jovens, esses meninos que vêm aqui na frente, conduzir as reuniões da igreja, irmãos, eu gosto de chamar menino, porque eu já sou velho, os meninos, irmãos, eu fico tão alegre vendo eles fazerem isso, eles alcançam para cima, a justa preeminência na igreja. Os irmãos passam a respeitá-los, ou não? Passam a honrá-los, passam a amá-los. E a nossa liderança genuína na igreja, todos nós amamos, lhes damos a justa preeminência, eu não é. Isso é do lado positivo, isso é correto. Só que esses que têm a preeminência, eles têm muita intrepidez na fé. Eles não amam o cargo, eles não amam a posição, eles são orgânicos, são vivos, cheios de fé. Eles servem ao Senhor por amor puro, pureza de coração, é ou não é? Mas, o segundo tiro acertou, os que tinham ambição. Ambição pelo cargo. Aí que eu vou dizer, vamos lá, vamos dar uma olhada em 3ª João, abre a sua Bíblia em 3ª João. 3ª João, versículo 9. Você sabe que 3ª João não tem capítulo, não é? É de um capítulo só. 3ª João, M. Vou beber água aqui, tem irmãos que cuidam da minha saúde, ficam preocupados, se não beber água, então vou beber água para... 3ª João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, é alguma igreja da Ásia Menor. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, faliei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós, palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Irmãos, vocês estão vendo aqui, um exemplo negativo, Diótrefes, de alguém que já não reconhece João, como profeta de Deus. Vocês estão vendo ou não? Já não reconhece João, como porta-voz da palavra profética. Quando você não reconhece, você já não recebe nenhuma ajuda da palavra profética, que dá direção e dá saúde, para uma igreja, saúde individual. Então, naquele tempo, no tempo de João, João estava, Paulo já tinha morrido, João estava cuidando das igrejas da Ásia Menor. E tinha, um grupo de obreiros, eu não sei se eles eram co-portores, tá? E eles eram obreiros, itinerantes, iam de cidade em cidade, como nós. Né, Ceará? Vamos de cidade em cidade, pregando o Evangelho, e muitas vezes precisam ser acolhidos pela igreja ali, para atuar na região, não é isso? Acolhida significa o quê? Hospedagem, alimentação, né, e se possível, custos, para locomover-se, para pregar o Evangelho. tá? Então, era corrente nas igrejas normais, nas igrejas saudáveis, receberem esses obreiros que vinham da parte de João, cuidar bem deles, sustentá-los, né, e serem o sócio do Evangelho, por isso que nós demos esse nome, eles são sócios do Evangelho. Amém? Amém? Mas esse Diótrefes, você sabia, que naquele tempo na Ásia Menor, porque ali a influência grega era muito forte, e os gregos passaram essa influência para os romanos. E, na Grécia havia muitos filósofos, itinerantes, e, quando passavam numa cidade, se esse filósofo, de certa forma, famoso, tem sempre os organizadores, agências de, agências, como é que chama? Agenciadores, né, para organizar tudo, antes dele vir, já fazia propaganda, divulgação, ó, vai vir fulano de tal, tal, e cria-se, né, uma boa expectativa, e cobra-se para ouvir a sua filosofia. Vocês entenderam? Aí, então, esse filósofo, fulano de tal, famoso, vinha para a cidade, esse patrocinador, esse agenciador, recebia, né, e tal, e ganhava dinheiro em cima disso, e ganhava fama em cima disso, de ótrefes, queria fazer isso com a igreja, ganhar dinheiro com a vinda, dos religiosos, mas esses obreiros, João não promove, nenhuma fama para ele, não é isso? Por isso que não recebia, e, e se alguém da igreja ele recebeu, vai atrapalhar os planos dele, ele quer trazer outras pessoas, quer trazer pessoas, para dar dinheiro para ele, para dar fama para ele, não é? Vocês entenderam, quando eu leio aqui, não? Vocês entenderam? Os, de ótrefes que gostam de exercer a primazia entre eles, ó, esse primazia, ó, Kim James atualizada, diz assim, o de ótrefes que ama ter preeminência, entre eles não nos recebe, então, de ótrefes quer ter preeminência, quer ter evidência, quer se exaltar, ele não recebe os que vêm da parte de João, porque os que vêm da parte de João, não dá dinheiro para ele, e não dá posição para ele, tá? Então, ele não recebe, tá? Não acolhe, e também expulsa da igreja quem recebe os que vêm por João. Então, aí já começa essa questão de preeminência, a luta pela preeminência, na verdade, para o seu lucro pessoal, seja em fama ou em dinheiro, tá? Ó Senhor Jesus, os obreiros da parte de João, tá? Eu vou ler o que eu escrevi aqui, os obreiros da parte de João realizavam árduo trabalho itinerante, levando de cidade em cidade a palavra de Deus. Líder de uma das igrejas da Ásia, de ótrefes, carnal e autoritário, não recebia os missionários, pelo contrário, expulsava quem os acolhia. João escreve a Gaio, por isso que ele escreveu para Gaio, João escreve a Gaio, para que ele acolhesse os missionários, vocês entenderam? Porque o presbítero da igreja, o diótrofe, não quer acolher, então ele escreveu para o Gaio, Gaio, por favor, recebe você, acolhe você, né? Então, escreve a Gaio, para que ele acolhesse os missionários, a fim de se tornar cooperadores da verdade. Versículo 5, ó, amados, amado Gaio, né? Procede, fielmente, naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Vamos receber bem os missionários, e encaminhá-los bem, né? Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios, eles não saíram para arrecadar dinheiro, não, não saíram cobrando por palestra, irmão, graças a Deus, eu não cobrei por nenhuma conferência, por nenhuma palestra, não é costume nosso, o nosso costume, irmãos, dá de graça aquilo que o Senhor nos deu, a revelação é de Deus. Então, onde está? nós somos cooperadores da verdade, amém? Nós somos cooperadores da verdade. amém? Então, esse exemplo de Diótrefes, revela que na época, já havia líderes, por amor à iminência, negociavam, influências políticas, e religiosas, bem como, obtinham lucros, com a viagem, e palestras, dos missionários. Como não dava lucro para eles, então, ele rejeitou. Paulo já havia advertido, que na escolha de bispos, o irmão, tinha de ser maduro, e não neófito, ou seja, novo na fé, para não se ensobebecer. Ensobebecer aqui é, tufo, é levantar fumaça, envolver numa neblina, e cegar pelo orgulho. Então, isso está o quê? 1 Timóteo 3, dá uma olhada. 1 Timóteo 3, versículo 6, que é uma das condições, para escolher presbíteros. 1 Timóteo 3, versículo 6. Não seja neófito, neófito, eu expliquei aqui, novo na fé, para não suceder, que se ensobebeça. Esse suceder, em se ensobebecer, é isso aí, é levantar uma fumaça, e você fica cego, por causa do seu próprio orgulho. Orgulho cega o homem. É ou não é? Orgulho cega o homem. Então, vamos limpar, sempre o nosso coração, irmãos. Vamos cuidar, com a pureza, no nosso coração, no serviço ao Senhor. Porque o dia que entrar impureza, o orgulho seu, vai cegar você. Ó Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, revelou na sua epístola, como deve ser um presbítero. 1 Pedro, capítulo 5. Dá uma olhada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, como diz? Rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós. Eu, presbítero, como eles, quer dizer, Pedro, ele teve experiência, de ser um presbítero, lá em Jerusalém, e testemunha, dos sofrimentos, de Cristo. Irmãos, um presbítero, ele, não lucra, com a igreja, pelo contrário, ele sofre, os sofrimentos, de Cristo, pela igreja. Se você, não está disposto, não seja um presbítero. E ainda, co-participante, da glória, que há de ser revelada. Se alguém, sofre, com Cristo, também, será, receberá, a glória, quando Cristo, for glorificado. Então, portanto, irmãos, tudo que nós sofremos, em prol do evangelho, tudo que sofremos, em prol da igreja, pela edificação da igreja, vocês, os co-portores, que sofrem nas ruas, às vezes, por perseguições, pressões emocionais, não é isso? Até mesmo físicas e espirituais, porque nós estamos atuando, no terreno do inimigo, para resgatar, os homens criados por Deus, para trazer, material de edificação, para a igreja, nós, passamos por sofrimentos, mas, podem ter certeza, que vocês, vão ser participantes, da glória de Cristo, quando Ele se manifestar. Então, nada vai passar, desapercebido, Ele dará o galardão, a recompensa, para vocês. Pastoreai, o rebanho de Deus. Irmãos, os presbíteros, são para pastorear, o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, não é, por obrigação, ah, eu, eu, né, eu amo, eu amo a posição, de um presbítero, só que um presbítero, tem que sofrer, para pastorear, o rebanho de Deus, ah, eu vou, então vou fazer, mas por obrigação, como eu sou presbítero, e eu tenho que, né, eu tenho que ir, quando os outros, não são obrigados aí, eu sou obrigado, a cuidar disso, e não vou cuidar, por constrangimento, irmão, isso Deus não quer, tá, não por constrangimento, mas, espontaneamente, como Deus quer, voluntariamente, porque você, ama o Senhor, e você ama o Senhor, portanto, você ama as ovelhas, ama o rebanho de Deus, e nem por sórdida, ganância, isto é, por algum, interesse pessoal, algum ganho pessoal, sórdida, que é, alguma coisa, vergonhosa, irmão, não temos, segundas intenções, não temos, interesses particulares, nós servimos, porque nós amamos, ao Senhor, nós amamos, o rebanho de Deus, porque amamos, ao Senhor, tá, nem como dominadores, dos que vos foram confiados, aí que está o problema, no tempo final, já no tempo de João, no tempo de Apocalipse, eles se tornaram dominadores, dos que lhes foram confiados, passaram a exercer autoridade, gostar da autoridade, usar da sua autoridade, para ganhar dinheiro, para interesses próprios, amaram a preeminência, exaltação de si mesmo, ao Senhor, tenha misericórdia de nós, quando, né, ora, logo que o Supremo, ah, perdão, não, nem como dominadores, dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos, modelos, do rebanho, irmãos, graças a Deus, nós temos já, na igreja, ou nas igrejas, vários modelos, dos irmãos, eu tenho por Paulo, no capítulo 20 de Atos, irmão, como meu modelo, que se deixa desgastar, né, Paulo, por causa de uma visão, por causa do amor ao Senhor, Paulo foi aquele, irmãos, que quando, Deus, Jesus apareceu a ele, ele viu aquela grande visão, conheceu a Cristo, ele considerou tudo como refugio, passou a buscar Cristo, por causa da sublimidade, e do conhecimento de Jesus Cristo, isso está em Filipenses, é ou não é? Muitos que, muitos não, alguns da igreja, que vieram para a igreja, alguns nem estão mais conosco, certo, entraram com outras intenções, e nunca abandonaram tudo, o que, a bagagem anterior, como Paulo, Paulo deixou a bagagem anterior zerada, zerada, nós precisamos zerar, irmãos, quando a gente, quando a gente, entra para a vida da igreja, irmãos, temos que zerar tudo, é ou não é? Se você não zerar, um dia, aquele bicho te pega, ambição te pega, o amor pela posição, a autoridade humana, começa a te pegar, é ou não é? Então, vamos zerar, irmãos, vamos ser simples, amar só o Senhor, não queremos reconhecimento, aqui na terra, fama, dinheiro, nada, queremos só ser fiéis ao Senhor, Senhor Jesus, então, e também, eu não li o último versículo, versículo 4, ora, logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, irmãos, não adianta buscar essas coisas na terra, que são temporais, passam, não é isso? O meu orgulho, a minha ambição pela posição, eu posso viver bem por um tempo, não é? Mas esse tempo é, perto da eternidade, irmãos, isso não é nada, perto dos mil anos, que vou reinar com Cristo, isso não é nada, então, por que você se agarrar a coisa que não é nada, não é isso? Vamos amar o Senhor com toda a pureza do coração, e servi-lo, com a boa consciência, amém, aleluia, vamos lá, e Pedro seguia Jesus, desde o início do seu ministério na terra, e testemunhou, os seus terríveis sofrimentos, e contemplou, a sua glória, em Mateus 17, vocês se lembram de Mateus 17? Pedro foi, um dos que viram, um dos poucos, três que viram, já a glória do Senhor, já, em vida, Mateus 17, como diz, versículo 1 e 2, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado, diante deles, só os três, e, e seu rosto, o seu rosto resplandecia, como o sol, e as suas vestes, se tornaram brancas, como a luz, irmãos, Jesus, mostrou a sua glória, a Pedro, então, Pedro era uma das testemunhas, de sua glória, tá, e, porque, por isso, irmãos, ele tinha autoridade, para encorajar os presbíteros, para a sua difícil missão, de cuidar da igreja, com tribulação, renúncia, e entrega total, pelo rebanho, irmão, para isso que servem, os presbíteros, porque a sua função, é pastorear, o rebanho de Deus, não por constrangimento, isto é, por mera obrigação, do cargo, mas, espontaneamente, ou voluntariamente, como Deus quer, nem por sódida ganância, isto é, por algum ganho pessoal, e vergonhoso, mas, de boa vontade, infelizmente, Diótrefes, exerceu o cargo, para obter, ascensão política, religiosa, e ganho financeiro, sem qualquer preocupação, com o rebanho, ou com os interesses, de Deus, irmãos, nós, isso tudo, é espelho, para nós, não vamos voltar, para trás, não é, pelo contrário, vamos, cada vez mais, servir ao Senhor, com pureza, de coração, e nem como dominadores, dos que lhes foram confiados, exercendo autoridade, na busca de preeminência, para seus interesses, mas, tornando-se, modelos do rebanho, as ovelhas de Deus, precisam de modelos, para seguirem, não é, o rebanho, você pode ver, as ovelhas, precisam de ovelha de frente, e ovelha de frente, é a referência, para elas, a modelo de frente, é modelo, para elas, e nós, na igreja, irmãos, precisamos ser modelos, não seja aquele, que fala assim, como é que é, faz, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não é isso, não seja isso, nós precisamos ser modelos, do rebanho, então, aí, ó Senhor Jesus, então, eu não ia ler, tem que ler aqui, vai, João capítulo 21, último capítulo, João, não é isso, um presbítero, tem que fazer isso, né, capítulo 21, versículo 15, depois de terem comido, isso, Jesus já tinha ressuscitado, já se despedindo deles, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Amas-me mais do que a posição? Amas-me mais do que, né, a possibilidade de desenvolver seus interesses de ganho pessoal? Amas-me mais do que o seu sustento? né, respondeu Pedro, sim Senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, sem condição, sem salário, apacenta os meus cordeiros, porque Jesus aqui, não deu, não estipulou um salário, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, pela terceira vez, Jesus lhe respondeu, lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristeceu-se, por ele, lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, ele se quebrantou, aí Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, irmãos, nós somos, Pedro é o nosso modelo, nós, nós amamos o Senhor, portanto, nós apacentamos os cordeiros, nós pastoreamos as ovelhas, e apacentamos as ovelhas, porque, aí agora, irmãos, não só, nós temos a frente da batalha, os comportores dinâmicos, fazendo, pregando o Evangelho, por meio da oração, e dos livros, nós temos o Avança Jovem também, e eles estão trazendo contatos para a igreja, e cada igreja está recebendo uma lista de contatos, e nós, irmãos, somos responsáveis por essas ovelhas, esses cordeiros, não vamos deixar a peteca cair, vamos contatar cada pessoa, que pediu para ser contatada, e rápido, não é? às vezes a pessoa na rua, por favor, peça para alguém me cuidar, eu preciso ser cuidado, só que vai para, vai para a central de acolhimento, e distribuição, e até chegar na rede de cuidados, já levou duas semanas, e essa pessoa que estava morrendo, desesperado, você não sabe como vai estar duas semanas depois, irmão, vamos ser rápidos, vamos cuidar dessas pessoas, então, ó Senhor, e Atos 20, que eu pedi para ler hoje, é um modelo para nós, Atos 20, 17, de Fileto, mandou a Éfeso, chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes, vós bem sabeis, como foi que me conduzi, entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia, em que entrei na Ásia, eu não busquei, exaltar-me a mim mesmo, eu não busquei interesse próprio, em nenhum momento, eu não busquei preeminência para mim, exaltação para mim, eu não é, eu não busquei dinheiro, por sorte da ganância, esse é o nosso modelo irmãos, servindo ao Senhor, com toda humildade, vamos servir ao Senhor, com toda humildade, lágrimas, e provações, que pela cilada dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar, coisa alguma proveitosa, e de vô-la anunciar, publicamente, e também de casa em casa, Paulo não só falava, em grandes reuniões, ele ia de casa em casa, para ensinar os irmãos, olha só, esse é um verdadeiro pastor, certo? Jamais, onde está? 21, testificando, tanto a judeus, como a gregos, o arrependimento, para com Deus, e a fé em nosso Senhor, Jesus Cristo, irmãos, esse é o nosso modelo, e agora, constrangido, meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me, o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que me esperam, cadeias e tribulações, versículo 24, irmão, se tornou, um versículo chave, na minha vida, porém, em nada, considero, a vida, preciosa, para mim mesmo, não estou aqui, buscando, nem fama, nem preeminência, nem reconhecimento, nem glória, dos homens, nem dinheiro, primeiro, a minha vida, não é importante, para mim, estou aqui, desgastando, essa vida, para servir ao Senhor, contanto, que complete, a minha carreira, Paulo tinha uma carreira, completar, eu também tenho uma carreira, completar, eu só quero, completar a minha carreira, diante do Senhor, e o ministério, que recebi do Senhor, aquilo que o Senhor, me encarregou, eu quero terminar, testemunhar, para testemunhar, o Evangelho, da Graça de Deus, irmãos, isso deve ser, a atitude, de cada um de nós, cada um de nós, que tal, a gente ler, esse versículo, para nós mesmos, vamos ler, porém, em nada, considero, a vida, preciosa, para mim mesmo, contanto, que complete, a minha carreira, e o ministério, que recebi, do Senhor Jesus, para testemunhar, o Evangelho, da Graça, de Deus, cada um, tem uma carreira, cada um, tem um ministério, que recebeu do Senhor, vamos completar, não é? Agora, sei que todos, vós, em cujo, meio, passei, pregando o reino, não verei mais, o meu rosto, portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo, do sangue de todos, porque jamais, deixei de vos anunciar, toda desigualdade, signo de Deus, atendei por vós, e portou todo o rebanho, sobre o qual, Espírito Santo, vos constituiu, bispos, ele mandou convocar, os presbíteros, da igreja em Éfeso, e aqui, ele chama, os presbíteros, de bispos, então, presbíteros, e bispos, são a mesma coisa, eu vou explicar, daqui a pouco, tá? É a mesma coisa, tá? por causa, da ambição do homem, fizeram diferente, tá? E para pastorear, né, Espírito Santo, vos constituiu, bispo, é para quê? Não é para ficar, ser dominadores, sobre eles, não, é para pastorear, o rebanho de Deus, é isso, onde está? Pastorear, a igreja de Deus, a qual, ele comprou, com seu próprio sangue, a versículo 29, e diante, ele já fala, que vai haver degradação, vai haver situações, difíceis, na igreja, porque Satanás, já sabe, já falei, ele deu um tiro, vai dar o segundo tiro, tá? Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, né, e que dentre vós mesmo, dentre vós, do vosso meio mesmo, se levantarão, homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos, atrás deles, irmãos, homens entre nós mesmos, começam a falar coisas, né, acusando quem está à frente, e levando, arrastando as pessoas, para serem seus seguidores, portanto, vigiai, vigiai, lembrando-vos, que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um, agora, pois, encomendo-vos, ao Senhor, e a que? E a palavra, da sua graça, irmão, que é a palavra profética, é a palavra que o Senhor tem, liberada para nós, semana após semana, porque essa palavra, da sua graça, tem poder, tem poder, para, vos edificar, e dar herança, entre todos, os que estão, são santificados, vocês entenderam? Paulo diz, encomendo vocês, ao Senhor, e a palavra da sua graça, porque eu sei, que Satanás, vai dar um tiro, na palavra, e deu esse tiro, e confundiu, os cristãos, em 20 séculos, Senhor Jesus, de ninguém, cobissei prata, nem ouro, nem veste, essa é outra tentação, de querer, ganhar dinheiro, em cima da fé, da piedade, vós mesmo sabeis, que estas mãos, serviram, para que me era necessário, a mim, e aos que estavam comigo, tenho vos mostrado, em tudo, que trabalhando assim, é mister, socorrer os necessitados, e recordar as palavras, do próprio Senhor Jesus, irmãos, é, mais bem-aventurado, é dar, que receber, isso não se aplica, somente, com relação ao dinheiro, melhor dar, que receber, mas também, irmãos, é tudo, se você quer glória, para si, se você tem ambição, para ascensão, de posição, status, irmãos, se você quer receber, 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 irmãos, é melhor dar, em nada, consideram minha vida, preciosa para mim, eu quero dar, Deus veio aqui na terra, para dar, Jesus veio aqui na terra, para dar, deu a sua própria vida, entregou a si mesmo, pela igreja, para que a santificasse, irmãos, graças ao Senhor, esse é o nosso modelo, ó Senhor Jesus, Jesus, e eu ainda quero repetir, que o princípio maior, o princípio maior, está no versículo 24, tá, eu gostaria de ter, um quadro com esse versículo, o primeiro versículo, que eu gostaria de ter, é aquele versículo, que o Senhor me tranquilizou, quando, irmão Dong partiu, que é, êxodo 33, a minha presença, vai contigo, e, eu te darei descanso, isso me deu, tranquilidade, e o segundo versículo, que eu queria, fazer um quadro, é esse aqui ó, em nada, porém, nada, considero a vida preciosa, para mim mesmo, contanto que, complete a minha carreira, e o ministério que recebe do Senhor, e o terceiro quadro, é 1 Timóteo 1,5, só que eu começo, pelo amor, o amor, que procede, de um coração puro, de, uma consciência boa, e de fé, sem fingimento, esses três versículos, irmão, vão reger a minha vida inteira, Senhor Jesus, bom, agora eu vou explicar, entre, presbíteros e bispos, né, justamente, porque, justamente estou usando, esse capítulo aqui, de Atos 20, para vocês, Paulo chama, de Mileto, manda chamar, os presbíteros de Éfeso, da igreja em Éfeso, para, falar tudo isso, que eu acabei de ler, tá, mas, ele chama, ele, fala, que eles são bispos, constituídos, pelo Espírito Santo, para, pastorear, a igreja de Deus, então, os presbíteros, e os bispos, são a mesma coisa, o bispo, em grego, significa, episkopos, epi, é sobre, está em cima, por cima, eskopos, é, visor, é olhar, então, assim, é, supervisor, supervisão, certo, então, bispo, é, um presbítero, que tem, por função, supervisionar a igreja, ele tem que saber, o que está se passando, com todos os irmãos da igreja, esse é o supervisor, da igreja, mas, por que chama de presbíteros, presbíteros, pode ser, também, chamado de, anciãos, um ancião, é uma pessoa, mais velha, uma pessoa, mais madura, uma pessoa, mais experiente, é ou não é? Então, presbítero, significa, a sua pessoa, a pessoa madura, pessoa, mais experiente, e, bispo, significa, a sua função, a sua função, é a de, supervisão, vocês entenderam? Então, como pessoa, tem que ser uma pessoa madura, ou pelo menos, relativamente, mais madura, tá, e, e como função, é de, supervisionar, a igreja de Deus, para poder, apacentar, pastorear, a igreja de Deus, então, o que aconteceu? Tá, eu vou falar aqui, o Inácio, eu vou ler uma nota, de rodapé, da versão restauração, tá? Foi, Inácio, no século 2, que ensinou, que um supervisor, ou bispo, está acima, de um presbítero, isso é um erro, Paulo, não ensinou assim, tá? A partir desse ensinamento errado, veio a hierarquia, de bispos, arcebispos, cardeais, até chegar no Papa. Além disso, esse ensinamento, esteve na origem, do sistema, episcopal, do governo, eclesiástico, um sistema de governo, governado, por bispos, é um sistema, episcopal, tá? A igreja anglicana, da Inglaterra, é o sistema, episcopal. Tem, tanto a hierarquia, como o sistema, são abomináveis, aos olhos de Deus, isso é versão, restauração, tem essa nota. E, aí vou falar para vocês, a decadência, tá? A decadência, começou, pelos pais, apostólicos, que, quem são os pais, apostólicos? Conhece-se, na história, ou chamam-se, na história, os pais, apostólicos, aqueles líderes, que conviveram, com algum, dos primeiros apóstolos, vocês entenderam? Então, eles chamam, esses líderes, de pais, apostólicos, conviveram com eles, conviveram com os doze, Clemente, conviveu com Paulo, tá? Então, eles conviveram, então, são chamados de pais, apostólicos, e também, são conhecidos, como pais da igreja, vocês já ouviram falar isso? Pais da igreja, quer dizer, são, são os teólogos, mais tarde, é conhecido assim, são os teólogos, do século I e II, e alguns deles, são pais, apostólicos, porque conviveram, com os apóstolos, outros não, outros eram, teólogos, né, de renome, de importância, do século I e século II, são os pais, apostólicos, e pais da igreja, e deles, começou a degradação, ó Senhor Jesus, os chamados, pais apostólicos, como Clemente, que era bispo de Roma, por quê? Porque em Roma, a igreja em Roma, se tornou uma igreja, grande e importante, porque ali estava, o centro do poder, do império romano, não é isso? Se tornou uma igreja importante, então havia, um grupo de presbíteros, no começo, era tudo normal, tudo muito bem, só que com o tempo, entre os bispos, presbíteros, surgem os mais importantes, e o Inácio, chama de bispos, acima dos presbíteros, porque, em volta de Roma, tem várias outras cidades, que as igrejas, a igreja alcançou, então, esse bispo de Roma, cuida de Roma, também cuida das cidades satélites, cidades vizinhas, então se tornou bispo de Roma, e bispo de Roma aqui, Clemente era um bispo de Roma, Clemente era aquele Clemente, que estava com Paulo, depois eu leio para vocês, e Policarpo, era bispo de Esmina, estamos estudando a igreja de Esmina, o bispo de Esmina, era Policarpo, Inácio, que nós estamos falando, quem começou a fazer, essa distinção, entre bispo e presbítero, era bispo de Antioquia, da Ásia, e Barnabás, foram os imediatos seguidores, dos apóstolos inspirados, eu estou lendo aqui, o que, no livro, a história da igreja de André Miller, ele chama de, de apóstolos inspirados, significa apóstolos, que eram inspirados pelo Espírito Santo, esses ouviram as instruções deles, trabalharam com eles, no Evangelho, e talvez fossem, intimamente ligados a eles, mas não obstante, de altos privilégios, que desfrutaram, eu estou lendo, o que está escrito no livro, eu não tenho, ousadia de falar assim, eles, não obstante, o privilégio que desfrutaram, como discípulos dos apóstolos, logo se afastaram, das doutrinas, que lhes haviam sido confiadas, em especial, quanto ao, governo da igreja, por isso irmãos, o primeiro tiro que Satanás deu, pum, palavra profética, confundiu tudo, e segundo tiro, pum, governo da igreja, por quê? porque, sem a palavra profética, quem governa a igreja? Sem a palavra profética, o Espírito Santo, não governa mais a igreja, vocês estão entendendo? Então o homem tem que se organizar, e a organização começa, com o sistema de bispos, aí começa a organização humana, o Espírito Santo, já se retirou, vocês estão entendendo ou não? Ó Senhor Jesus, vocês entenderam? Primeiro tiro de Satanás, pum, palavra profética, segundo tiro, pum, governo da igreja, porque o Espírito já não governa, vou repetir, o Espírito já não governa, julgando pelas epístolas, que trazem o nome dos pais apostólicos, parece que tinham esquecido, por completo, a grande verdade, neotestamentária, acerca, da presença do Espírito Santo, na Assembleia Cristã, Assembleia que é a igreja, esqueceram totalmente, da grande verdade, do novo testamento, que é a presença do Espírito Santo, na igreja, se eu falasse, irmão, vocês vão falar, eu sou ousado demais para falar, mas eu estou citando apenas, o que o Andrew Miller falou, isso indica, o fim da palavra profética, o fim, da direção do Espírito, com os dois tiros, acabou, uma interrupção, do período apostólico, por isso irmãos, do final, do primeiro século, até o século XX, irmãos, a palavra profética, esteve trancada, 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 Andrew Miller fala, que só foi destrancada, com a igreja em Filadélfia, com a igreja em Filadélfia, a palavra profética, foi destrancada, irmãos, tem que valorizar isso, valorizar isso, e Satanás hoje, também está, mirando a palavra profética, vocês podem ter certeza, que vão falar muito mal, da palavra profética, vão falar muito mal de mim, porque eu estou insistindo nisso, mas essa, é a linha, que vai trazer o Senhor de volta, e Satanás, vai destruir a autoridade, do Espírito, na igreja, a liberdade, que o Espírito tem, liderar a igreja, através da palavra profética, não é? Graças ao Senhor, nós estamos ouvindo, ouvindo essas palavras, irmão, essas palavras são ouro, 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 para a gente, estamos, estamos vendo, a estratégia de Satanás, o governo da igreja, é pelo Espírito, Deus designa, homens trabalhados por Ele, e obedientes a sua vontade, para ser esses canais, do Espírito ter liberdade, em governar, é ou não é? o Espírito foi dado pelo Pai, para tomar a liderança, na igreja, segundo a palavra de Deus, segundo a promessa, do Pai, isso eu mostrei para vocês, em Gênesis 24, quando, não é? o Abraão, mandou o servo mais velho da casa, para buscar a Rebeca, buscar a noiva, para seu filho, irmãos, Deus mandou o Espírito Santo, para preparar a igreja, para casar-se com Cristo, Amém! Então, hoje, é a obra do Espírito, o Espírito, tem que ter liberdade, para trabalhar, Amém! Nenhum líder, pode substituir, o Espírito de Deus, nenhum líder, pode substituir, o Espírito de Deus, Amém! Antes, devem, entender, que é apenas, um canal humano, para a atuação, do Espírito, posso repetir? Nenhum líder, pode substituir, o Espírito de Deus, antes, deve entender, que é apenas, um canal humano, para a atuação, do Espírito, para a administração, local, de cada igreja, Deus designou, os anciãos, e os diáconos, os anciãos, devem ser pessoas, maduras, para exercer, a supervisão, com vistas, a pastorear, o rebanho de Deus, e os diáconos, os auxiliam, com seus serviços, levíticos, André Miller, outra vez, vou fazer outra citação, parece que, os novos mestres, da igreja, também esqueceram, da bela, simplicidade, da ordem divina, na igreja, eles se esqueceram, conforme, mencionamos, que na Bíblia, presbíteros, e bispos, são sinônimos, isto é, presbíteros, se referem, a pessoa madura, e o bispo, se refere, a sua função, de supervisor, todavia, logo depois, os primeiros apóstolos, criaram, o cargo, de bispo, acima, de presbíteros, vou ler, outra citação, de André Miller, a medida, que a voz, da inspiração, que é a voz do Espírito, a medida, que a voz, da inspiração, se torna, cada vez, mais silenciosa, na igreja, ouvimos, a voz, dos novos mestres, gritando, e exigindo, que as, exigindo, que as maiores honra, maiores honras, e o supremo lugar, sejam concedidos, aos bispos, nenhuma, palavra, sobre o lugar, do Espírito, como o soberano, na igreja, de Deus, isto, fica, evidente, nas epístolas, de Inácio, escritas, por volta, do ano, 107, pouquíssimo, tempo, depois, da morte, de João, Inácio, vou falar, um pouco, do Inácio, então, do bispo, de Antioquia, os padres, apostólicos, ou pais, apostólicos, eram considerados, como teólogos, cristãos, centrais, entre os pais, da igreja, que viveram, nos séculos, um e dois, primeiro e segundo, que se acredita, terem conhecido, pessoalmente, alguns, dos doze apóstolos, ou seja, eram representantes, da geração, que teve contato, direto, com os doze apóstolos, os seus escritos, embora, tenham sido, amplamente, divulgados, na época, porém, não foram, incluídos, no cânon, do novo testamento, ainda bem, ainda bem, não está aqui, na bíblia, eram, eles, Clemente, de Roma, Inácio, de Antioquia, Policarpo, de Esmirna, Irineu, de Leão, Clemente, de Alexandria, Orígenes, de Alexandria, Atanásio, de Alexandria, Cirilo, de Alexandria, Clemente, é considerado, um pai, apostólico, que foi, um dos cooperadores, de Paulo, e está em Filipenses 4, 3, dá uma olhada, Filipenses 4, 3, A ti, fiel companheiro de julgo, também peço, que as auxilies, pois juntas, se esforçaram comigo, no evangelho, está falando a respeito, de Evódia, e Sinti, se esforçaram comigo, no evangelho, também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, então, Clemente era um dos cooperadores de Paulo, era contemporâneo de Paulo, está bom? Vamos lá, vamos continuar, eu, isso, é uma amostra, de como os pais apostólicos, tiveram privilégio, de ouvir, os ensinos dos apóstolos, dividiram com eles, as labutas pelo evangelho, e com eles, conversavam diariamente, era portanto natural, esperarmos deles, ensinamentos saudáveis, mas infelizmente, este não foi o caso, vou fazer outra citação de Ander Miller, Inácio, foi um dos pais apostólicos, ele se tornou bispo de Antioquia, a metrópole da Ásia, por volta do ano 70, no ano em que o Tito destruiu, Jerusalém e o templo, morreu cerca de sete anos, depois da morte do apóstolo João, do qual era discípulo, a expectativa, era de que tal pessoa, tivesse, de tal pessoa, tivéssemos ensinos, perfeitamente semelhante, ao do apóstolo, mas isso não aconteceu, as declarações, definitivas e absolutas, das sagradas escrituras, vindas diretamente de Deus, para a alma, são inteiramente diferentes, dos textos de Inácio, e de todos os outros pais, todos os outros, ele não fez exceção nenhuma, todos caíram assim, as epístolas, vou ler outra citação, as epístolas de Inácio, são consideradas, pelos anglicanos, como a suprema autoridade, do sistema, da igreja, inglesa, e essa é a razão, pela qual, tanto mencionamos, esse pai, quase todos os argumentos, que embasam, o anglicanismo, estão contidos, nessas cartas, ele enfatiza, de maneira, tão forte, a submissão, a autoridade, episcopal, e a louva, tanto, que algumas pessoas, até questionam, a autenticidade delas, enquanto outros, supõem, que os textos, possam ter sido alterados, para servirem, aos interesses, dos sacerdotes, por outro lado, os ensinamentos diferentes, avançavam na igreja, por um lado, os ensinamentos diferentes, avançavam na igreja, por causa da porteira aberta, e por outro lado, muitos manifestavam, o desejo, vou usar a palavra, do Andrew Miller, o desejo ignóbio, quer dizer, o ignóbio, o ignóbio, o desejo baixo, viu, moralmente viu, moralmente baixo, de conquistar, preeminência, na igreja, todo mundo, buscava posição, buscava, aparecer mais, está em evidência, e, mesmo em período, tão difícil, de perseguições, o amor sincero, e puro, devido a Cristo, a entrega, incondicional, pelo evangelho, e o cuidado, altruísta, pelo rebanho, de Deus, para a edificação, da igreja, desapareceram, sumiram, as tribulações, também, eram uma resposta, de Deus, para a decadência, então, o sofrimento, da igreja, em Esmirna, uma boa parte, é por causa, disso também, portanto, irmãos, vou terminar o seguinte, não podemos, perder, jamais, o primeiro amor, o primeiro amor, segundo, Timóteo 11, vamos amar o Senhor, com o primeiro amor, como estava, na carta, a igreja, em Éfeso, né, 2 Coríntios 11, como diz, versículo 2, porque, zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, para vos apresentar, como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo, irmãos, vamos manter, a nossa pureza, como uma virgem pura, irmãos, não nos interessa, a posição, não nos interessa, a fama, reconhecimento, glória, não é isso? Não nos interessa, apenas, irmãos, amar o Senhor, uma virgem pura, que ama só seu marido, seu esposo, que é Cristo, mas receio, que assim como a serpente, enganou a Eva, com a sua astúcia, ele está enganando, ele enganou a igreja, né, assim também, seja corrompida, a vossa mente, e se a parte, da simplicidade, e pureza, devidas a Cristo, irmãos, não, não nos afastemos, da simplicidade, e da pureza, devidas a Cristo, nunca irmão, nunca, vamos orar, para o que o Senhor, nos mantenha, com essa pureza, de amor, pelo Senhor, essa simplicidade, tira a complicação, da cabeça, vamos ser simples, simples, e segundo lugar, vamos amar, como eu disse, 1 Timóteo 1,5, faço questão, vocês abrirem a Bíblia, 1 Timóteo 1,5, aqui fala, o intuito da presidência, de uma estação, né, mas, o que eu quero dizer, mesmo, é daí para frente, é o amor, precisamos ter, o amor, que procede, de coração puro, e de, consciência boa, e de fé, sem hipocrisia, vamos sempre, tratar com o nosso coração, porque o coração humano, é corrupto, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, só mesmo, pela luz de Deus, pela palavra de Deus, que é uma espada, de dois gumes, que consegue, separar, juntas e medulas, o espírito da alma, para o Senhor, nos manter sempre puros, também irmãos, de uma consciência boa, eu já disse, quem não erra, como ser humano, todos nós erramos, mas se nós temos, alguma mancha na consciência, não deixa passar, vamos limpar, por menor que seja, vamos limpar a consciência, tratar nossa consciência, para mantê-la sempre sensível, ao Senhor, ao Espírito, em terceiro lugar, irmão, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, não precisa vestir, colocar uma fachada, de espiritualidade, que você não tem, não seja, um sepulcro caiado, um túmulo, bonito por fora, mas dentro, só ossos mortos, irmão, vamos buscar, a realidade, né, toda palavra profeta, chega até nós, transmitindo a verdade, que nós temos, a realidade de Deus, sendo, cada vez mais, constituída dentro de nós, né, uma fé sem fingimento, muitos morrem pela fé, cheio de fingimento, isso, morrem, eles, eles fingem, ser humildes, fingem ser obedientes, mas quando a coisa acontece, puf, né, você vê o que realmente, eles tem no coração, vamos manter isso, e, ó Senhor, e João 21, né, amas-me mais do que outro, eu não vou ler de novo, né, vamos amar o que o Senhor ama, vamos apacentar, vamos cuidar, vamos cuidar das ovelhas, né, e, uma, e por fim, irmãos, Atos 20, 24, uma vida altruísta, de entrega total, entrega de um marte, vamos ser um marte, entrega total, por amor a Cristo, e a igreja, como foi a vida de Paulo, porém, em nada, considero a vida preciosa, para mim mesmo, contanto que complete, a minha carreira, e o ministério, que recebi, do Senhor Jesus, para testemunhar, o Evangelho, da Graça de Deus, Atos 20, versículo 24, e por fim, irmãos, segundo Timóteo 3, 10 e 11, para terminar, vamos lá, vamos ler junto, para a gente terminar, ó Senhor Jesus, conserva-nos Senhor puros, amém, 3, 10 e 11, Tu, porém, tens seguido de perto, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, o amor, perseverança, e as minhas perseguições, e os meus sofrimentos, pode ser até aqui, nós, esse é o modelo nosso, Paulo nunca amou oposição, nunca amou preeminência, nunca ganhou dinheiro com o Evangelho, é ou não é? Paulo era, é o nosso modelo, vamos amar o Senhor, irmãos, com pureza de coração, não dá munição para Satanás, para nos acertar com esses dois tiros, vamos continuar valorizando, amando a palavra profética, vamos continuar irmãos, valorizando, a autoridade do Espírito Santo, na igreja, que vem pela palavra profética, não é? nós queremos servir como um servo, como um escravo, por amor ao Senhor, Deus abençoe a todos, amém, quem está em casa, eu desejo, que essa palavra, possa realmente, nos tocar, porque Deus deseja, preparar a sua igreja, a igreja, vai ser edificada, dessa forma, com a palavra profética, com a comunhão, na palavra profética, e nós todos, irmãos, como um só homem, nós vamos trazer o reino de Deus, de volta aqui na terra, Deus abençoe a todos, Jesus é o Senhor, amém. 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 Jesus é o Senhor, aleluia, graças a Deus, por essa palavra, de salvação, o que eu ganhei, o que me tocou muito, que a palavra profética, ela chegou até nós, depois de muitos anos, trancada, e o apóstolo Paulo, como nosso modelo, ele fez, ele teve que zerar tudo, lá em Filipenses, ele fala, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda, por causa de Cristo, a vida da igreja, nos leva a zerar tudo, se nós não zerarmos tudo, a vida da igreja, testa a nossa intenção espiritual, que o Senhor está nos dando hoje, é uma grande oportunidade, de voltarmos à simplicidade, de sermos aqueles, que dá liberdade ao Espírito, então, graças ao Senhor, para sermos vencedores, precisamos, amar a palavra profética, e amar a palavra profética, é ser um, com falar do apóstolo, é ser um, com os irmãos da igreja, é ser um, com o mover do Senhor, sendo aquele mover, orando pelos, pelos irmãos que estão na rua, orando pelos projetos, de pregação do Evangelho, e também, participarmos, de maneira ativa, pregando o Evangelho, Jesus é o Senhor, somos um, para frente vamos, amém. Aleluia, glória a Deus, Jesus é o nosso Senhor, meu nome é Sebastião Alves, eu sou da igreja em Mariana, Minas Gerais, como, quando eu ouço essas palavras, todas as vezes que as ouço, eu fico muito encorajado, como foi lido aqui, em 2 Coríntios, 11, 2, ali, como Paulo cuidava da igreja, ou seja, como, para apresentar a ela, como a noiva pura, a um só esposo, que é Cristo, ou seja, ele falou da pureza, e da simplicidade, amados, isso, é o que a palavra profética, produz em nós, se nós quisermos avançar, na vida da igreja, precisamos da pureza, e da simplicidade, devidas a Cristo, e depois em Timóteo, foi mostrado também, para nós, sobre a questão do coração puro, uma consciência boa, e uma fé sem hipocresia, sabe, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho desfrutado, saí na comportagem, já por alguns anos, e todas as vezes, que eu saio, usando essa palavra profética, ou falar, atual, ou seja, que o apóstolo, tem dado a direção, para nós, a alegria, a pureza, a essa fé, esse coração puro, e a gente volta, cheio de alegria, sabe, eu toco muito, quando foi mostrado, para nós, o início da igreja, em Jerusalém, ali, eles não tinham, duas palavras, ali, eles não tinham, dois falares, mas ali, eles tinham, apenas um falar, a palavra, profética, falada, através, de Pedro, conduziu, a igreja, na pureza, e na simplicidade, assim, eles estavam, cheios de alegria, eles tinham, muita comunhão, entre eles, ou seja, o evangelho, avançava, pela graça, do senhor, nós estamos, avançando, aqui em Mariana, usando, essa palavra, praticando, a palavra, profética, ontem mesmo, saímos, com toda a igreja, aqui, para fazer, a comportagem, os irmãos, ficaram, cheios de alegria, graças ao senhor, muitos frutos, têm sido, produzidos aqui, nós já batizamos, um casal, que foi ganho, através da comportagem, temos o estudo bíblico, temos as redes de cuidado, tudo isso, irmãos, por permanecermos, nessa palavra, que o senhor, tem falado para nós, realmente, não devemos, inventar, outras coisas, ou seja, tudo o senhor, já deu, para nós, o senhor, já deu, para nós, essa palavra, e precisamos, tão somente, praticarmos a palavra, ser simples, ser puros de coração, aleluia, e assim, nós vamos avançar, e vamos trazer o senhor, de volta, cuidando dos irmãos, cuidando das ovelhas, pastoreando, e vamos trazer o senhor, aleluia, Jesus é o senhor, amém, Jesus é o senhor, eu vou ativar o som aqui, amém, Jesus é o senhor, eu sou a irmã Natália, da igreja em Capaguá, das minas gerais, essa palavra, o sentimento que me deu, foi de muita gratidão, porque o senhor, teve muita misericórdia, para comigo, para conosco, né, porque o senhor, nos colocou, na igreja em Filadélfia, onde eu creio, onde há mensageiros, de Deus, que fala a pura palavra, que nos ensina, a pura palavra, eu sou muito grata, a isso, e agarro a isso, porque a palavra, é que nos dá força, a palavra, é que nos dá alegria, essa palavra, a gente não pode desperdiçar, é igual o irmão Pedro falou, nós temos que valorizar, né, por tanto tempo, essa palavra profética, foi trancada, e agora, ela está sendo aberta, para nós, mas para quê? Para, não é para a gente ficar, analisando, não é para a gente ficar, perdendo tempo, né, igual a palavra fala, que o senhor, é bem-aventurado, aquele, que quando o senhor voltar, achar fazendo assim, mas assim como, analisando a palavra, analisando os profetas, não, é praticando a palavra, é fazendo com o que ele espera, de puro coração, servindo a ele, é isso que eu peço ao senhor, senhor, nos dê essa simplicidade, né, nos dê essa pureza de coração, para servir o senhor com alegria, né, para servir o senhor com pureza no coração, eu vejo assim, sabe, a preocupação do irmão, da gente estar distraído, né, ele falou, o primeiro tiro e o segundo tiro, segundo tiro, irmão, a gente tem que estar vigilante, tomar cuidado com esse segundo tiro, né, o irmão falou que tem porteira se abrindo, e às vezes é preocupante, porque não sai só um boi, sai uma boiada, mas nós não somos os bois, nós somos ovelhas, né, nós temos que sair, mediante o falar de Deus, do nosso pastor, né, e muito boi às vezes sai e está indo para o matadouro, ele quer sair, mas ele está indo para o matadouro, a gente não, que tem que sair, aonde a gente tem vida, né, vida em abundância, né, eu tenho um versículo que me tocou muito, né, a questão de, da gente estar preparado, e da gente nunca desanimar, que o senhor falou que realmente as perseguições virão, né, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, é que os líderes, às vezes, né, das igrejas fazem, né, o irmão Pedro às vezes é muito atacado, mas antes de, antes todos abandonaram, que isso não me seja posto em conta, mas, mas o senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e fui libertado da boca do leão, essa palavra é para nos fortalecer, Jesus é o senhor, amém, irmãos, eu sou o Rogério Alves, da igreja Itaúna, em Minas Gerais, da região 6, e hoje, louvado ser o senhor, que mais uma vez, nós vimos esse princípio muito importante, um princípio espiritual, ao qual que os presbíteros foram instituídos, a questão da administração local, mas a liderança espiritual, ela está com os apóstolos, nós precisamos de guardar o nosso coração, contra a ambição, o orgulho, de querer, é, ter, né, a preeminência, de querer dominar o rebanho, porque o rebanho, ele é de Deus, na verdade, a liderança, ela tem que ter um coração de mártir, de sofrimento, e um coração puro, né, que, uma consciência boa, e uma fé sem hipocrisia, esses dois tiros aí, que nós vimos, quanto, quanto desastre, que trouxe, para a obra de Deus, em Atos 15, nós vimos ali, que, outro ensinamento, entrou, e causou muitos danos, nós, nós que estamos cuidando dos irmãos, precisamos atentar pela palavra profética, nós vimos que o primeiro tiro atingiu a palavra profética, e, com isto, o resultado foi o segundo tiro que Satanás deu, que o Espírito, o Espírito de Deus, perdeu a liderança, as igrejas, e, com isso, trouxe muitos problemas, muitos prejuízos, espirituais, e para os irmãos, mas, aleluia, que Deus restaurou, Deus está restaurando, novamente, essa linha espiritual, esse princípio espiritual, trazendo de volta, a palavra profética, e podemos, novamente, nos arrepender, e, e seguir, esse princípio espiritual, lembrando sempre, a liderança espiritual, das igrejas, estão com os apóstolos, irmãos, nós somos seus cooperadores, ali, nós vimos, em terceira João 9, que, infelizmente, havia um presbítero ali, que amava a preeminência, e que não deixava que os irmãos, recebessem a palavra, a comunhão com o apóstolo João, e quanto, e quanto prejuízo os irmãos, tiveram por causa disso, que o Senhor purifique o nosso coração, a nossa consciência, e nos dê uma fé sem hipocrisia, uma fé sem fingimento, que realmente conduza os irmãos, para a pureza da palavra de Deus, aí haverá paz, o evangelho vai propagar para toda a terra, Jesus é o Senhor, amém. Amém, Jesus é o Senhor, meu nome é Marcos Weir, da igreja Itaúna, Minas Gerais, essa palavra sobre a preeminência, irmãos, eu tomo hoje como uma vacina, porque a gente não sabia como que a igreja foi perdendo ao longo dos séculos a ação do Espírito Santo, e tudo começou com esse primeiro tiro, que foi na palavra profética, e o segundo tiro, que tirou a liderança do Espírito sobre os irmãos. E quando a gente vê a vida de Paulo, uma vida de entrega pelo evangelho, uma vida de entrega pelo Senhor, pelas igrejas, pelos irmãos, e tudo que Paulo via, era a salvação das pessoas, tudo que ele fazia era para pregar o evangelho, ganhar a vida das pessoas, e aí levantava os presbíteros para continuar cuidando do rebanho, cuidando das igrejas. Satanás, de maneira sutil, ele toca na alma das pessoas, toca na alma das lideranças daquela época, e elas deixaram de seguir o Espírito, deixaram de depender do Senhor, e caíram, perderam o falar profético, naquela parte que o irmão cita sobre Diótrafos, ali em Terceiro João, ele não reconheceu o apóstolo João, e nem reconhecia os cooperadores que João mandava, ó Senhor Jesus. Então, isso aí também vai bloqueando a ação do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo. Mas louvado seja o Senhor, a palavra profética foi destrancada. Agora estamos vivendo no período da igreja em Filadélfia, que maravilha! Graças ao Senhor, nós precisamos ficar vigilantes, e mantendo essa palavra. eu toquei muito no versículo que o irmão falou, de 2 Timóteo 3, versículo 10, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aí no versículo 11, ele fala, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Etioquia, e Cônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos prosseguir, buscando o Senhor, atendendo a palavra profética, vivendo no Espírito, praticando a palavra por meio, né, da comportagem, por meio do Bucafé, por meio da Avança Jovem, né, da Geração Santa, né, continuar nessa rede de cuidado, pra que o Senhor possa voltar, e nós estávamos preparados pra sua volta. Amém? Jesus é o Senhor. Meu Senhor, a minha rocha, meu escudo, o meu Deus, o meu libertador, refúgio, a cidadela, força, da minha salvação. Meu pastor, repousa em pastos verdejantes, perto estás, por isso mal nenhum temerei, ainda que eu ande, perto da morte. Fortaleza, minha salvação, lembra-te de mim, tem compaixão, confio em Ti, Senhor, clamo a Ti, Senhor, pois, respondes. Meu Senhor, a minha rocha, meu escudo, o meu Deus, o meu libertador, refúgio, a cidadela, força, da minha salvação. meu pastor, repousa em pastos verdejantes, perto estás, por isso mal nenhum temerei, ainda que eu ande, perto da morte. Fortaleza, minha salvação, lembra-te de mim, tem compaixão, confio em Ti, Senhor, clamo a Ti, Senhor, pois, respondes. Amém.